O Superior Tribunal de Justiça não atendeu o pedido para permitir a retomada de investigação contra o vereador Paulo Vitor, presidente da Câmara Municipal de São Luís, no Maranhão. No dia 4 de dezembro, durante uma sessão da Câmara de São Luís, o vereador Paulo Vitor, presidente da Câmara Municipal, acusou um promotor de extorsão, afirmando que ele teria exigido dinheiro e nomeação de algumas pessoas em troca de encerrar investigações sobre desvio de verbas públicas contra vereadores do município. Depois disso, a defesa do presidente da Câmara impetrou o habeas corpus preventivo no Tribunal de Justiça do Maranhão e obteve liminar para suspender as investigações contra ele, bem como uma diligência de busca e apreensão e um pedido de prisão preventiva, além de garantir ao advogado o acesso aos autos do inquérito. O caso chegou ao STJ e a presidente-ministra Maria Tereza de Assis Moura não conheceu do pedido do Ministério Público do Estado para suspender a liminar que interrompeu o andamento de investigações e a tramitação do pedido de prisão contra o vereador Paulo Vitor. Segundo a ministra, o pedido apresentado pelo Ministério Público tem nítido caráter recursal e esse tipo de solicitação é cabível apenas em relação a processos cíveis, só se admitindo o uso no âmbito criminal em situações excepcionais de risco à segurança coletiva, o que não foi verificado no caso.